Morteira aberta, está saindo um gol, ataque louco. Eu jogo isso aqui na internet e é... Foi espetacular a maneira como ele bateu na bola. É o tipo lance que o Magricéfalo manda lá na arquibancada fora do estádio. Mas é um craque, faz isso, faz isso. Isso aqui parece um trião. E agora são dois gols de vantagem. Já que abriu essa bela vantagem, dá para tentar mais um, né? Chegou junto e conseguiu roubar a bola. E a defesa levou a melhor na jogada. De Maria. Conseguiu afastar o perigo. Agora está o Roberto Firmino. Moura. Moura. Por isso que vem pela esquerda. Olha o chute. Ah, riscou a bicicleta. Foi bonito. Passou perto. Se entra, ia ser o gol do ano. Bela jogada. O Roberto Firmino. O Gabriel chega com tudo e recupera a bola. Moura. O juiz apitou. Termina a primeira etapa. Vamos para o jogo. Os times continuam nos mesmos. Nenhuma mudança no intervalo. Subiu alto. O cara finalizou e quase fez um gol do golo. O cara finalizou e quase fez um gol do golo. Roberto Firmino. No carro. Mbappé. E acaba roubando a casa ali. Carlos. Que foguete. Melhor mudar, né? Um golaço. Que finalização maravilhosa. Que categoria, hein? Moleque, se foi um, né? Que vantagem. O jogo está decidido. Um gol espetacular. Vamos ver aqui, né? Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vou... Pode levando até aparecer alguém. Recebeu livre na ponta. Ele foi fominha demais e acabou perdendo a jogada. No carro. Abriu tudo. Na direita. Em base rapidamente! Para a área. Ele tentou fazer tudo sozinho e acabou perdendo a bola E o time retoma a poste de bola rapidinho Sanchez Ele tem uma ótima oportunidade, está para bater Essa é perigosa E o chão já ganha um novo personagem, será que ele vai ser decisivo? É, demorou para mexer né, e não sei se vai dar tempo não depois dessa mexer Roberto Firmino Meu Deus, o marcador não dá nenhum espaço Jogou para a área E acabou com a bagunça Opa, quem vai pegar essa bola aí? No capu, vai se mandando ali pelo lado direito Subiu e meteu a cabeça na bola Quatro gols de vantagem Isso já não é mais goleado, é um massacre Acertou de cabeça, ele é muito bom no jogo aéreo Esse é o segundo gol dele hoje Agora sim, a fatura parece liquidada Metida de bola ali para o companheiro Só vou ter uma bola aqui no centro Boa bola E o fim de ver O assistente levantou a bandeira Opa Sanchez Sanchez Sanchez